Câmera Privé. Bate papo ao vivo sem censura. Use o cupom PRIVÉ no pagode e ganhe 10% de desconto pra carregar na sua conta. Tem ou não tem, né, né? Essa eu quero fazer. Você fez a sua, Didi? Ah, você fez a sua, Didi? Ah, você fez a sua de homenagem? É, de amiguinha. Quanto que tem de amiguinha lá, tipo assim? De amiguinha? Você acha chegada no conteúdo com amiguinha ou você gosta mais da... Sim. Tem, tem lésbico bastante também. A tesourinha tem? Tem tesourinha. Tem uma tesourinha tripla? Tripla não. Só em dupla. Você podia fazer um trenzinho de meninas. A gente já fez um trenzinho. Eu perdi esse vídeo, na verdade. Que era um trenzinho de meninas mesmo. Uau. Tava uma centopeia. Era um círculo de... Bonito de ver. Eu perdi o vídeo, nem sei cadê. Eu acho que eu devo ter, inclusive. Eu vou procurar. Não que eu não gostaria de ver o cara pegando o leleco. Ficaria legal também, mas é que são temas diferentes. Eu tenho duas meninas, três meninas. Tesourinha de três, assim, nunca fiz. Às vezes eu fico pensando como é que encaixa. Não tem outra atividade tão boa, assim. Tô refendo. É, nunca fiz. Só que eu. São três. Tô refendo, são três? Três. É uma tripé. Dois no buraco e um em outro buraco. Esse outro das três da tesourinha pode ser... Como que é aquele jogo que os americanos fazem pra caramba? Resga lá? Rensga? Sei lá. Que um põe a mão no amarelo, no vermelho. Aí vocês vão distribuindo ali. Só que não é sacanagem, né? Na zoeirinha. Na zoeirinha. Tem ou não tem? Eu sei que tem. Que você já falou que faz anal. Sim. Mas eu quero saber do seu conteúdo anal. Como é que é? Com quem que você grava? Com quem que você tem lá? O anal, geralmente, eu faço mais com os conhecidos. E eu não faço muito anal. Tá. Eu brinco com eles. É uma vez no ano, assim, que vocês têm a oportunidade. Falando nisso, a minha tá vencendo, tá? Tá, já venceu. Aprecie, né? É. Sim, mas assim, não é nada bruto. É com carinho. Não é o meu forte. Tipo, eu gosto, mas é lá de vez em quando. Tá. Tem as suas condições pra que o anal aconteça. Sim. E aí eu me sinto mais à vontade com o conhecido, né? Perfeito. Tem intimidade, aí rola mais naturalmente. Sim. Tem ou não tem? O que que não tem no seu conteúdo que você quer fazer, assim? Que você fala, nossa, esse é meu sonho de princesa. Ah, o que não tem foi esse que eu falei do... Do trenzinho. Sim. Eu sou bem básica no meu conteúdo. Tipo, eu não faço muitos fetiches. Tá. Máximo pezinho. Eu gosto que toque no meu pé, que tipo, no meu pé. Sério? É, gosto. E é, tem algumas coisas de smoke, que é o, tipo, fumando. Galera gosta de funcionar. Gosta, sim. Que doideira. É, mas são os mais básicos. Conhece a tua prima, Andréia? Andréia, conheço sim. Você sabia que o Lúcio tá passando o pincel nela? Mentira, como assim? O cara tá pegando a prima da mulher dele. Vem ver esse trote que a mulher descobriu e ficou pistola. Clica aí e vai lá ver. Clica aí e vai lá ver.